E hoje a mensagem é o som de... Crocodile de One Piece, rei do deserto de Marquilha É isso aí galera, então sem muito delongas Quem fala é a dama E quem fala é o vagabundo Vamos então gente, pra mais um som, não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe os comentários É isso aí galera, eu fiz parte da drop 3 do Kikoto lá na roxinha E também não esquece de seguir a gente lá no TikTok, que a gente tá querendo fazer live lá no TikTok pra vocês Então mano, ajuda a gente a bater aqueles mil inscritos lá do TikTok, que é assim que eu tô ligado que vocês vão ajudar a gente, né? Rapidinho, pô 500 pessoas, só falta 500 só, que que é isso? Bora lá, gente, toma moral Segue a gente no Instagram, que eu acho que eu já falei Segue a gente também no Discord, porque o Discord ajuda a notificar tudo que é vídeo novo, short, live e o escambau A4 E também galera, em relação agora a essa música do Crocodile Eu já cheguei nessa parte, eu tô nessa parte na verdade do Crocodile Então eu acho que eu vou receber spoiler, não era nem pra mim tá assistindo isso, entendeu? Mas cara, Marquinho soltou, vamos tá reagindo aí e é isso aí, beleza? Então mano, sem muito delongas Bora lá Tem uma organização, só faz trabalho sujo E eles perguntam quem é o líder disso Tudo nos terceiro, no deserto, usando um charuto eterno Pensarem ela passa e não tá na seca que tem E já faz um bom tempo que o corpo do chão não cai O ambiente climático é árido Especulam teorias, isso é culpa de quem? A culpa é do herói que todos gritam um nó Não precisam saber disso, passa a culpa pro outro ó Que tem título de rei, o rei desse país E de uma coisa eu sei, o seu povo tá infeliz Afinal seu rei deixou o povo sem água Se aparentemente só tem fartura em sua casa O ódio do seu povo cresce a cada dia Tudo confundiu, o plano utopia Que é meio ao incêndio, o baroque, o orto se trabalha Rebelião contra o rei, é o passo de ser iniciada Mas o chapéu de palha e vive tão em alabasta Só não posso deixar, vive coisas que encontrar A parte do amanhecer o reino vai tá no chão A arma ancestral Pluton vai tá na minha mão De um lado é culpa dos rebeldes, do outro é culpa do rei Se o moleque quer me encontrar, se eu atrapalho, eu te adiantarei Pelo meu nome, areia obedece ao homem, moleque É que se eu saque, essa terra eu molharei Surasunar, não me ilogueia das areias Você não pode me tocar, enquanto isso te acertarei Não sei se não estou, estamos queridos de ver É a primeira vez, que vira tá de verdade na sua frente A área é de ar, em sangue vai ganhar Dezeia de espada, morrem em as areias Terra fundou totalmente seu corpo Eu não sei que de tudo, mas não é coisa pra garoto Oh! 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 Seu pelo melhor que o céu vem de certo Toma cuidado com a tarefa Quem trocou é de um perto Bebezinha Nossa, não vejo a hora disso acontecer, mano Tô perdida Nem chego nessa parte Você não chegou ainda, né? Até lá você vai esquecer Te conheço Talvez seja porque o chapéu de palha morreu Vou perguntar uma vez em alto e pontão Onde que tá pro tom? Com essa arma em minha mão Poderei fazer de tudo Capaz é o serêê De desafiar o mundo Enquanto isso vai ao chão O país acabará com uma grande explosão Descubriu finalmente Hora mudança de clima Descubriu finalmente Que tudo é culpa minha Seu fornates, buizei Alistar me dá no chão Tempestade de areia Os cegam ainda mais Só quem realizar pode falar dos sonhos Você faz pouca coisa para quem falar demais Ainda parte aí não estuda, não O que é que tem pra mim, né? O que é que tem para mim, né? O que é que tem pra mim? A minha mãe Eu queria ser pego Olha Mas eu tô me sentindo tão grande Talvez pra combinar com a seca Tudo vai ao chão, todo esse reino É proteger alguém, então protege direito Não prometo que não vai cumprir Deve ser crer fraco assim Toma já, logo do esquivadão Dentro das grades vai vir Acho que subestimou o tamanho do meu poder Me igualando o jogo inteiro Mas algo me deixa irritado Caralho, o cara tá me igualado, é um titulo caro Eu sou o fumo contas como um palhaço Eu sou o fumo contas como um palhaço Como assim? Ele tem tenta com o morro Toma cuidado com a tarefa Tem trocou de um perto Eu sou o fumo contas como um palhaço Amassou, Marquinho amassou Mano, esse som do Marquinho ficou muito foda Gostei pra caramba Fiquei também nas dúvidas O estilo fica diferente do que a gente vem ver É, dele né? Gostei pra caramba Também, gostei pra caramba E eu curti muito a música Mas fiquei perdido também Porque agora esse final que me pegou Porque ele fala que ia tirar contas Com o Bug e o palhaço Não é o seu nome de todos ainda Entendeu? Então se ele vai tirar a conta com o Bug e o palhaço Porque tem uma treta com ele também Porque ele pega logo pela cabeça Segura pelo cabelo É aqui Entendeu? E o Bug Eu sei que eu tomei spoiler Que o Bug lá na frente Vai virar tipo um cara fodão Tá ligado? Ele vai fazer um Ele vai fazer um Como que fala o nome? Uma mitagem lá na frente Não é nem em relação a ser forte Porque ele não é tão forte Eu acho, né? Porque eu nunca vi o Bug até agora Eu não vi ele dando auge dele Mas ele vai fazer uma mitagem lá na frente Que vai fazer ele ficar tipo Entre os top dos top Entendeu? Então, cara Eu quero ver essa treta do Crocodile e o Bug Não, nossa, tem muita coisa ainda pra acontecer ainda O Luffy vai quebrar muita cara de muitos aí E vai apanhar pra caralho Vai apanhar pra caralho A primeira luta dele contra o Crocodile Ele já toma O Crocodile seca ele O Crocodile ele é feito de areia Né? E o cara tá no deserto Imagina Entendeu? Então imagina O cara ele consegue pegar toda a areia daquele deserto ali E fazer a desgraceira toda Gente, mas é isso aí Essa nossa Reação Reação Deixa os comentários O que vocês acharam aí desse som Se vocês já chegaram nessa parte aí E se tá certa a nossa sugestão Que sugestão? A nossa Não sei falar Como que fala? Eu também esqueci Teoria É isso aí Teoria A nossa teoria, gente Deixa aqui no comentário Mas galera Antes de mais nada Não esquece Segue a gente no TikTok Que a gente tá querendo bater no inscrito lá Pra gente fazer live lá Pra um bom case, tá ligado? E também segue a gente aqui mesmo no YouTube Segue a gente no Insta E também segue a gente lá no Discord Que o Discord é Mano, uma plataforma muito foda Porque ela notifica tudo pra vocês Que a gente tá postando, fazendo Tem muita gente que é inscrito aqui no canal Mas não segue a gente lá Bora lá seguir pra ajudar a gente E se vocês também quiserem que a gente reage Em outro tipo de vídeo Deixa aqui nos comentários Qualquer tipo de vídeo Que o YouTube autorize, tá galera? Então você pode mandar aí Que a gente vai estar reagindo Não precisa ser só do mundo geek Pode ser diversas e diversas outras coisas, tá? Comédia É... O que vocês sentirem É isso aí, fechou mano E agora sim Pra quem chegou até aqui Aquele forte abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima, hein? Tchau, tchau